Eu sempre me perguntei como é fazer um vídeo, trabalhar com o audiovisual, ser uma criadora de conteúdo e ter a sua vida e ideias compartilhadas com as outras pessoas. Eu penso tanto nisso que esse sempre foi o meu sonho de profissão. Começou lá em 2015 e conforme o tempo foi passando só foi aumentando essa vontade. E em 2017 eu tive a minha primeira experiência gravando um vídeo que foi até para um trabalho para minha escola. E depois disso eu não tive mais nenhuma experiência e nenhum contato com o audiovisual. Mas de um tempo pra cá me veio a oportunidade de começar a fazer vídeos, mais especificamente sobre a minha trajetória com motorhomes e viagens. Mas tem um problema no meio disso tudo. Eu não faço a mínima ideia como eu começo isso. Eu trabalho como fotógrafa, então a parte de execução de gravar o vídeo, ele vai ser mais tranquilo, mas agora todo o resto vai ser muito diferente do que tudo que eu já vi na vida. Decidi que eu vou fazer uma lista do que eu devo pesquisar para começar a fazer esses vídeos. Como criar um roteiro? Um roteiro que a gente vai conseguir identificar o que a gente vai fazer, para a gente não ficar que nem uma barata tonta, sem saber o que fazer, fazer várias coisas inúteis que a gente não vai usar, então vai servir muito para agilizar o tempo. Como criar uma história que conecta? Tanto na minha fotografia, quanto aqui fazendo esses vídeos, essa parte pra mim eu acho extremamente importante. Então eu preciso sempre estar criando uma história e eu preciso que ela conecte com as pessoas. Como gravar? Essa parte eu tenho mais noção, só que eu ainda assim preciso alinhar alguns pontos. Nossa, a edição pra mim é a mais tensa, eu não sei se eu vou fazer pelo celular ou pelo computador mesmo, é uma grande possibilidade que eu faça pelo celular, porque eu tenho um pouquinho mais de domínio. Eu já testei fazer alguns vídeos em outros momentos e a música sempre foi um parto pra eu conseguir encontrar, tanto encontrar uma música que eu goste, quanto uma música que faça sentido com o que eu quero passar. Tenho certeza que essa vai ser minha maior dificuldade. Uma das! Os efeitos sonoros eu não sei direito como usar também, porque pode ficar muito tosco ou pode se tornar algo que faça toda a diferença no vídeo, então... As referências eu também preciso começar a assistir muito, porque ultimamente eu só tô assistindo mais conteúdos como vlogs, que acabam não tendo tanta produção assim e eu quero fazer vlogs também, que tenham esse estilo mais realidade, com uma pegada cinematográfica, assim. Eu vou tentar juntar os dois, não sei se eu realmente vou fazer isso, se eu vou conseguir fazer isso, vai ficar bom. Eu consegui fazer só um pouquinho de cada, totalmente sem motivação, aprendendo quase nada e continuo sem o norte de onde começar. Eu até cheguei a testar o roteiro e filmagens, mas achei aquilo tudo muito péssimo e sem nenhum contexto. E uma coisa que eu fazia muito no meio de todo esse processo de tentar criar algum vídeo, era ficar vendo vídeos de pessoas que já estavam há 5 anos na área. E adivinha? Eu me comparava com elas. E eu ficava totalmente frustrada, porque eu não conseguia nem começar a elaborar algum vídeo que se parecesse com o resultado que eu via. Então eu decidi levar isso para minha psicóloga. Já estou fazendo terapia há mais de 7 meses e indo lá ela me ajudou a enxergar o que eu estava fazendo. Ela me explicou que eu precisava começar ali, sem ficar me limitando tanto, porque eu estou no começo, né? Então a gente nunca começa super bem. E está tudo bem não saber que estilo você quer seguir ou não saber editar. Tudo tem um processo. Eu fui para a consulta achando que o que eu ia falar não seria nada demais. E quando eu voltei, eu percebi que sem aquele atendimento talvez eu demorasse meses ou até anos para começar a fazer o que eu sempre quis. Esse é o meu primeiro vídeo, que também é de teste, para saber que estilo que eu quero seguir, se eu quero ter um estilo mais elaborado ou então muito mais voltado para o vlog mesmo. Eu estou gravando ele com a minha câmera de fotografia também. Estou usando o áudio pelo celular, o celular é o meu microfone. E também vou editar pelo celular, porque eu achei extremamente complicado e difícil editar pelo computador, porque eu teria uma curva de aprendizagem muito maior agora no começo. E que demoraria muito tempo para eu conseguir dar os meus primeiros passos, né? Então seriam desculpas e mais desculpas que eu teria para não começar. E bom, esse vídeo que você acabou de ver é a minha forma de começar hoje com o conhecimento que eu tenho agora.